Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galerinha eu tô aqui pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Se a gente pegar 3 mil likes em uma hora que o vídeo foi postado galera Hoje a gente vai ter 2 episódios de Saruto Então eu vou arrebentar o botão de gostei aqui embaixo Se inscrever no canal, porque é muito importante que você esteja inscrito, beleza? Que você ative o sininho E galera, por que eu sempre peço pra vocês deixarem o like? Porque se você não deixa o like, o Youtube automaticamente entende que você não quer receber mais os meus vídeos, entendeu? Então isso é muito importante, sério, sério, é muito importante Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e manda pra 2 amigos seus, beleza? E eu tenho um motivo pra você deixar o like hoje galera Nesse episódio eu fui atrás do que eu prometi pra vocês Que eu iria fazer de tudo pra salvar o meu pai E eu vou dar um pequeno spoilerzinho aqui no começo do vídeo galerinha Então deixa o seu like quando eu virar, beleza? Quando eu virar eu quero ver todo mundo deixando um rasenga no like, vai Um rasenga no like Quando eu virar, beleza? Então vamos lá 3, 2, 1 e... O que será que eu fiz no episódio de hoje, hein? Então deixa o seu like se você curtiu o que eu fiz hoje Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza galera? E manda esse vídeo pra todos os seus amigos, demorou galera? Então é isso, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Sério, tá muito épico mesmo E é nóis galerinha, fiquem com o vídeo Bom Vocês devem estar se perguntando Por que eu chamei todos vocês aqui As nove bestas de caudas reunido novamente, né? Ah, eu já sei Você já sabe Kurama, mas os outros não sabem ainda Bom Eu preciso pedir uma coisa muito séria pra vocês E se vocês conseguirem me atender Eu vou ficar muito grato Mas muito grato mesmo Pra cada um de vocês Ah, o que que esse cara quer? Bom Eu vou direto ao ponto Bom Eu não sei se todos vocês sabem Mas o meu pai Era o Jinchurik Da Jubi Da besta de 10 caudas O pai dele era o Jinchurik dos 10 caudas? E o que que a gente tem a ver com isso? Bom Eu vou explicar pra você, Shukaku Ai A besta do meu pai foi tirada de dentro dele E vocês sabem o que acontece Quando uma besta está de dentro de um Jinchurik, né? Ele automaticamente Ele Não vive mais nesse mundo Ele automaticamente Passa a não existir O meu pai Ele só tá sobrevivendo atualmente Por causa de um aparelho Que o meu avô Naruto criou E por causa da minha irmã também Porque minha irmã tem uma incrível habilidade de cura Então eu tô aqui pra pedir pra todos vocês Shukaku Kurama Son Goku Isobu Isobu Matatabi Giyuki Todos vocês Eu tô aqui pra pedir um apelo pra vocês Eu tô aqui pra pedir um pouco do chakra de cada um de vocês Porque o chakra de todos vocês juntos Vai fazer o chakra da Jubi E aí assim eu consigo salvar o meu pai Eu consigo trazer ele de volta Eu consigo salvar ele Eu só preciso da colaboração de cada um de vocês Por favor Por favor Por favor Eu juro que não é uma coisa Por uma coisa do mal Eu só quero voltar o meu pai à vida Que meu pai volte como ele era antes Ele tá me convencendo, gente Ele me lembra até o Naruto É verdade Ele lembra bastante o Naruto É, na verdade ele é neto do Naruto Por isso que ele deve lembrar bastante o Naruto Ah, eu não ligo de compartilhar um pouco do meu chakra Se for para um bem maior E vocês? Ah, eu também não ligo Porém Será que a gente pode confiar nele? Ah, eu acho que sim Ele parece ser uma criança confiável Ei, eu não sou uma criança a mais Ai, meu Deus do céu E aí O que vocês me dizem? Tudo bem Pode pegar um pouco de chakra de cada um Ai, meu Deus Eu posso Eu posso pegar um pouco de chakra de cada um Muito obrigado Vocês não fazem ideia o quanto isso vai ser importante Vocês não fazem ideia o mesmo o quanto vai ser importante Obrigado Kurama Com o seu chakra eu vou poder ajudar o meu pai Sou um Goku Obrigado também Sério Obrigado Isso vai ser muito importante Sério E Zobo Isso vai ser muito importante mesmo Obrigado 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 Matatabi Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ah, não tem nada Eu espero que você possa salvar o seu pai Giyuki Muito obrigado também Muito obrigado mesmo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Shukaku também Obrigado Ah, de nada Eu espero que você possa salvar o seu pai Só falta você Só falta você Eles concordaram comigo Eles concordaram E me emprestar um pouco de chakra deles Agora eu posso voltar pra vila E salvar o meu pai Eu só espero que isso dê certo Agora eu só preciso de uma coisa Daquela estátua Da Jubi Sem nada Pra Completar Completar a minha missão Eu não posso contar isso pra ninguém Por enquanto Eu vou contar só pro meu avô Depois Eu vou ver o que ele acha Mas agora eu preciso achar aquela estátua Deixa eu ir lá Cheguei Cheguei aqui Aqui se eu não me engano Tem aquela estátua da Jubi Sem nada Eu preciso saber a verdade Se tem ou não tem aqui Eu preciso fazer isso pelo meu pai Por tudo Por tudo que ele já fez por mim Por ter me criado Por ter feito quem eu sou Eu preciso ajudar ele Curte o que custar agora Tá Deixa eu ver Eu espero que não tenha ninguém aqui Eu espero realmente que não tenha ninguém aqui Tá Pelo visto parece que não Ai, 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 ai Calma Calma aí Deixa eu entrar aqui Pronto, pronto, pronto A estátua Parece que tá quebrada Parece que tá quebrada Não, 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 não É a única É a única forma Ela não tá quebrada Essa estátua aqui nunca foi a verdadeira Era só uma rocha Olha a verdadeira estátua Da 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 Do céu Então agora eu só preciso colocar o chakra O chakra das bestias aqui E aí sim eu consigo fazer o que eu quero fazer Eu espero que essa juba que eu tô querendo fazer sirva Porque a juba do meu pai não é desse mundo Eu só espero que você me ajude Eu só espero que sirva isso pra Pra voltar o meu pai ao normal Sério É a minha última alternativa Se isso não funcionar Eu não sei o que eu vou fazer mais Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu só espero que isso dê certo De verdade Por favor Eu tô torcendo pra Pra isso dar muito certo Tá Eu não vou falar hoje pro meu avô Porque ele vai ficar bravo Eu vou Tentar ir acalmando as coisas Aí eu falo certinho pra ele Essas coisas Aí eu quero ver o que ele vai achar Ai, 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 ai Eu não sei se é seguro Eu deixar isso daqui aqui Essa estátua Porque essa estátua aqui Eu vou precisar muito dela Eu vou precisar muito dela Mas eu não posso levar isso pra vila também Como que eu vou explicar pra todo mundo Que eu tô trazendo uma estátua da júbila Meu Deus do céu O Momoshiki realmente conseguiu acabar com a minha vida Mas eu vou Eu vou acabar com ele Eu vou fazer ele pagar por tudo Por tudo que ele fez o meu pai passar Por tudo que ele fez eu A minha mãe A minha irmã O meu avô passar Ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Senão eu não me chamo Saru Tuzumaki Eu vou acabar com ele E tem tudo que eu tenho direito Tá, agora eu vou deixar essa estátua aqui E vou lá na vila Eu só preciso agora Ver certinho Como que faz esse jutsu Como que eu vou fazer esse jutsu De colocar o chakra das bestas aqui Porque se eu não me engano É um jutsu muito complicado É um jutsu muito complicado Porque poucas pessoas sabem Só que eu vou descobrir Eu vou descobrir uma maneira de trazer De colocar o chakra das bestas ali Eu vou conseguir Eu só espero que agora Não tenha ninguém me observando, né Porque se tiver alguém me observando Ele vai acabar com a estátua da jubi Ele vai acabar com as minhas chances Deixa eu dar uma olhada ao redor Porque vai saber aonde tem zetsu Aonde tem momoshiki Aonde tem ragoki e koga Eu só espero que não tenha Ninguém deles aqui Eu não tô sentindo nenhum chakra Eu acho que realmente Não tem nenhum deles aqui Ai meu Deus do céu Eu espero muito que isso dê certo Eu espero muito que isso dê certo Eu quero muito que o meu pai conheça o meu filho Que o meu pai seja um avô Um avô legal, sabe? Eu quero muito isso Eu prometi pra minha mãe Eu prometi pra minha irmã Eu prometi pros meus irmãos Que eu sendo um irmão mais velho Eu iria trazer o meu pai de volta E eu vou cumprir isso Eu vou cumprir isso Eu vou trazer o meu pai de volta Nem que eu tenha que dar a minha vida Pela dele Senão eu não me chamo Sarutuzumaki Eu vou cumprir a minha promessa Porque esse Esse é o meu jeito ninja Já